Olha aqui, gente, vamos agora falar da grande eliminada da noite, Yasmin Brunet. Aquilo que eu falei pra vocês, tá me enchendo a paciência ver tanta rasgação de seda, tanta passada de pano pra Yasmin. Gente, ela foi tão cúmplice, não é? De todas as coisas que a Vanessa Camargo fez e agora tá aqui fora evitando contato com a Vanessa, viu? Só se de repente, por um milagre, apareceu uma foto das duas juntas. Mas hoje, inclusive, Ana Maria Braga pôs pra Yasmin assistir o novo depoimento da Vanessa com verniz de dignidade, né? A gente sabe que é texto que foi elaborado, que tá, assim, cobrindo todos os buracos ali jurídicos que possam levar a um processo. A gente vê isso nitidamente, que ela tá interpretando aquele texto. Parece inteligência artificial. Parece inteligência artificial mesmo. Mas teve que citar o Davi nessa história e existe um outro motivo por trás que já, já, o Lobianco vai tá falando pra vocês também. Mas, assim, como a Vanessa fala em racismo estrutural, assume um tipo de racismo, né? Ou o racismo em si, que ela teve em relação ao Davi, que era claro, nítido, a gente soube durante todos esses dias. A Ana pergunta, né, se a Yasmin teve alguma coisa de racismo, alguma coisa, e ela responde fria, secamente, tá na cara aqui devidamente orientada, que ela não teve problema nenhum com o Davi, a não ser o de convivência. Ela repete isso duas vezes, papo reto mesmo, e cortou o baral da Ana. Não deixou brecha nenhuma ali que ela pudesse vir com mais perguntas em cima disso. Então, as duas, que eram amigas inseparáveis, que trituraram juntas o Davi, de repente, aqui fora, já que a situação tomou um rumo que elas não imaginavam, agora já não é bem assim. A Vanessa que se dane lá com os problemas que ela arrumou, mas eu aqui tô limpinha, né? Tem coisas que ela tá até defendendo o Davi. Ela defendeu o Davi com a Ana Maria. Não, Ana, não foi assim, eu vi as imagens. Exatamente. E, Ana, você vai pra geladeira daqui a pouquinho, com força total. Ai, mas ela tá com o cabelo tão bonito. Não, aquilo parece um capacete. Gente, pelo amor de Deus, tá muito artificial. Muda o piroqueiro aí, porque isso não ficou legal não. Ela tava tão bonitinha, com cabelo curtinho, tudo nas cenas. Ela voltou a americanizar. Ela renovou os estoques de cabelo. Sentindo um cheiro estranho em Nova Iorque, a situação ali, complicou um pouco, viu? Complicou um pouco. Mas você acredita que a Yasmin não teve acesso e não viu o vídeo da Vanessa ao longo dessa madrugada? Ela foi brifada essa madrugada toda. Exatamente. Toda patada. Porque tava tão diferente ela nessa entrevista do Mesacast. É outra. No Mesacast, na conversa com o Eliminado, por exemplo, ela definiu rápido o que irritava a Bia. O que irritava nela a Bia. Mas com o Davi, chegou o momento que ela falou, eu não sei explicar. É, exatamente. Eu não sei. E ela explicou muitas vezes, gente. Desde o começo, eu tenho um problema espiritual com ele. Quantas vezes ela repetiu isso. Não bate. Até pra própria Vanessa. Mas por que não bate? Muito louco, muito louco isso. Tem gente que a gente não consegue explicar por que o santo não bate. A gente fala assim, Deus. Tá tudo bem. É verdade.